Fala pessoal, André aqui, beleza? E que maravilha a gente acordar um dia e ver que o Estado está implodindo, né cara? Muito lindo, muito maravilhoso. E vamos conversar um pouco sobre esse assunto, cara. Vale lembrar que hoje vai ter uma live a partir das 8 horas da noite, né? Eu acho que vai ter praticamente pauta única, né? As pessoas vão querer levantar várias questões sobre a interferência que o Alexandre de Moraes teve dentro do STF e as punições que ele fez ali em perfis bolsonaristas, né? Pessoas de direita, pessoas que pensavam diferente dele, pessoas que perderam canais, pessoas que foram desmonetizadas, pessoas que foram apagadas os seus perfis nas redes sociais aí, cara. E parece que a história não estava andando muito bem entre as quatro linhas da Constituição. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje, tá? Vale lembrar, né cara, que tipo assim, a gente olha sempre a lei, a gente olha sempre os juízes, a gente olha sempre as altas cúpulas do Estado, né cara? A gente até precisa, mesmo que sabendo que isso não é real, a gente precisa mentir pra nós mesmos que o pessoal vai ter um julgamento justo, um julgamento ali, uma isonomia perante a lei, né? Todos vão ter o mesmo tratamento e parece que não é isso que está acontecendo, né? Nesses últimos quatro anos pra cá, a gente vê que isso tem mudado bastante. Quatro pra cinco anos pra cá tem mudado bastante essa parada, né? A gente pode até pegar, parar em paralelo, colocar aí o julgamento do Lula, né cara? O julgamento do Lula que passou por primeira, segunda, terceira instância, até que ele fosse condenado e preso, demorou mais de quatro anos, né? Na operação Lava Jato, tudo aquilo que começou lá e tudo mais. E o julgamento pra deixar o Bolsonaro elegível foi apenas seis meses, né? Foi um julgamento, assim, super rápido, né? A gente nota que parece que as pessoas não tiveram exatamente os mesmos passos, né? Enquanto o Lula teve julgamento em primeira, segunda e terceira instância, o Bolsonaro já foi direto pro STF, uma coisa que teoricamente, né? Teoricamente seria até ilegal porque ele, como é uma pessoa normal, né? Foi julgado como uma pessoa normal, ele não deveria ter sido julgado pelo STF, deveria ter sido julgado em primeira instância, segunda instância e depois em terceira instância, né? Mas a Constituição e as regras parece que não valem muito quando a esquerda está no poder. E a gente vai conversar um pouco no vídeo de hoje, mas antes eu preciso monetizar esse vídeo, o anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Bom, cara, eu abri meu dia aqui, cara, acordei super cedo. Hoje acordei 4 e meia da manhã, fui direto olhar um monte de vídeo, olhar um monte de coisa aí, cara. Eu vou recomendar pra vocês olharem o vídeo aqui da Paula Marisa, olharem o vídeo aqui da Bárbara do Tia Atualizei, né, cara? Eu e minha esposa estávamos olhando antes o vídeo ali, tomando café. O Peter do Uncapsul, né? O canal Uncapsul, um dos melhores canais sobre política da atualidade aí, fez dois vídeos aqui realmente muito bons, né? E isso aqui a gente estava pensando ontem lá no Discord, conversando com os membros aqui do canal, né? Quem entregou o Xandão, né, cara? Será que a Globo soltou a mão do Xandão, né? A gente estava pensando assim, quem que puxou o tapete do Alexandre de Moraes, tá? Porque o que aconteceu, né, cara? Se a gente pegar, cara, se eu abrir meu X aqui hoje, cara, é só isso. É só o que tem, ó. O Trending Topics, desde ontem à noite, já está Alexandre de Moraes. Então realmente tem muitas coisas, né? A Folha de São Paulo, várias, várias e várias pessoas postando diversas e diversas coisas, áudios, pessoas falando que ele vai ser preso, pessoas falando que ele vai ser empichado, pessoas falando que, cara, tem muitos áudios aqui que estão rolando. E em resumo, vou fazer, tentar fazer um resumo muito pequeno desses documentos que vazaram até agora, né? Parece que foi 6 GB de informações de dados, print screens e áudios que vazaram, né? Essa foi a primeira leva dessas informações que vazaram na internet. Mas o que que estava acontecendo, né? Em resumo, né? Tinha alguns posts lá que o Alexandre de Moraes não estava gostando. Ele passava por um grupo de WhatsApp, né? Pra algumas pessoas lá, falassem, ó. Gera um inquérito aí contra esse cara, contra esse criador de conteúdo, contra esse canal do YouTube, contra esse perfil do X. Gera um relatório e manda pro X, manda pra rede social, manda pro YouTube, manda tirar o canal, manda desmonetizar, manda tirar do ar, manda fazer o diabo, manda... Essa pessoa precisa ser vaporizada, né? Como em 1984, George Orwell já falava, né? As pessoas eram vaporizadas, né? Elas sumiam de todos os lugares, né? E, cara, foi isso mais ou menos o que aconteceu, né? E muitos áudios ali vazaram, né? Esses áudios do pessoal falando assim, Não, a gente não pode ter um... A gente tem que criar um e-mail falso, nem que a gente tenha que criar um e-mail falso pra gente poder começar a investigação e a gente cria um relatório do TSE e manda pro STF. Tipo assim, cara, assim, a primeira impressão que dá é que tinha algumas pessoas trabalhando ali em volta do Alexandre de Moraes e supostamente, né, por ligação dele, por ordem dele, criando documentos pra poder fazer investigações, pra criar inquéritos, pra daí mandar as plataformas tirar essas pessoas do ar. Cara, é algo extremamente brutal, é algo extremamente foda, né? E aí eu parei pra pensar assim, Caraca, hoje eu vou abrir o G1 e a primeira coisa que vai aparecer no G1 vai ser a foto do Alexandre de Moraes, né, cara? E não, né, além de propagandas, obviamente, a gente tem aqui que o frio está batendo recorde. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, tá 5 graus aqui no Rio Grande do Sul, né? E tem aqui alvo do STF, emendas da comissão aumentam quase 6 mil por cento em dois anos. Lembrando que essas emendas, lembra quando o Bolsonaro era orçamento secreto, né, que a mídia ficou divulgando, falando que o Bolsonaro tinha um orçamento secreto, enquanto na verdade as emendas de relator, o orçamento secreto, lá da época do Bolsonaro, simplesmente tirava poder do Bolsonaro, né? O Bolsonaro assinava os documentos pra mandar dinheiro e não sabia pra qual partido tava indo o dinheiro. Agora, as emendas de relator voltaram, não é mais o orçamento secreto, o Lula sabe muito bem pra quem vai os orçamentos e simplesmente aumentou 6 mil por cento em dois anos, desde que o Lula iniciou no poder. Mas isso aqui é um orçamento democrático, né? Antes era o orçamento secreto do nazista estuprador de girafas. Agora não, agora é do socialismo bonitinho e lindinho, tá? Cara, mas eu não vou ficar me adentrando muito nesse conteúdo do Alexandre de Moraes. Você sabe que eu sou um cara muito simples, eu não faço críticas, eu não teço críticas aqui ao STF, eu não teço críticas aqui às urnas eletrônicas, até porque eu não posso perder o meu canal, não posso, né? Infelizmente a gente está num regime de exceção. Vale lembrar que nos quatro anos de Bolsonaro, eu fiquei aqui fazendo vídeos, criticando diversas e diversas coisas que o Bolsonaro fez, né? E em nenhum momento me senti que o meu canal estivesse em perigo, que o meu ganha-pão estivesse em perigo, que a minha empresa estivesse em perigo, mas assim que começou a democracia relativa, assim que começou o governo do amor, a gente agora tem que pisar em ovos, tá? Eu particularmente não vou ser uma das pessoas que vou ficar falando muito mal, vou meio que reportar o que está acontecendo e vou esperar as coisas acontecerem, tá? Mas tudo indica que Alexandre de Moraes tinha lá algumas pessoas trabalhando pra ele, que criavam esses inquéritos, botava lá o nome, não, esse aqui tem que ser do TSE, esse aqui tem que ser não sei do que lá. Eles mudavam as coisas, criavam os documentos que precisavam ser criados pra não apenas desmonetizar canais, mas também, não apenas pra tirar o ganha-pão de diversas pessoas, mas também pra sumir com essas pessoas das redes sociais, as pessoas terem que criar outro perfil, eles mandavam derrubar outro perfil e assim ficavam, ficavam de picuinha, né? Tem áudios ali até do pessoal falando, nem vou mostrar esses áudios agora, vamos ver na live de hoje à noite, live hoje a partir das 8 horas da noite, né? Tem áudios ali de algumas pessoas perto dele, lá falando assim, ele tá com tempo, né? Ele não tá tendo sessão, ele tá com tempo, ele tá pesquisando sobre isso, então a gente vai ter que fazer o que ele quer e acabou a história, né? Cara, vamos ver o que vai dar aí, cara? Deixa os comentários, tá? Se vocês quiserem indicar notícias lá no nosso Discord, e eu não preciso nem falar que é praticamente a pauta única lá no nosso Discord, o pessoal tem sugerido as notícias lá e cara, só se tem se falado isso, a abertura do Jornal Nacional foi criticando o Alexandre de Moraes, aqui o pessoal colocando, ó, pegando fogo no parquinho, né? Aqui a abertura do Jornal Nacional também, documentos que o Elon Musk divulgou, né? Falando que... Falando de mais censura que tá sendo tentado colocar aqui dentro do Brasil, né? Através do X, né, cara? Então, galera, bastante coisa que tá realmente acontecendo, ó. Marinho já pressiona o Senado por impeachment do Alexandre de Moraes, né? Tem aqui as print screens, né? Ou do Alexandre de Moraes falando, ó, prepara, ó. Peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa, né? Então, eles já mandavam, né? Ele mandava ali, não apenas o perfil, às vezes mandava algum post, né? Que no caso o Rodrigo Constantino fez, né? Rodrigo Constantino, né? Jornalista o qual fugiu para os Estados Unidos, está exilado nos Estados Unidos devido à perseguição contra a pessoa dele, né? E tal. E olha só, ele mandava, então, ó, esse cara manda bloquear o perfil e mete multa. Manda bloquear o perfil e mete multa. Bloquear o perfil e mete multa. Então, está aqui, ó, o grupo de monitoramento do Xandão. É um grupo de zap que ele mandava print de quem queria prender. Tanca essa merda, né? Então, cara, várias... Cara, assim, só o que teve aqui no Discord desde ontem à noite foi pessoas falando aqui sobre Alexandre de Moraes. Então, vamos ver a live de hoje, né? O que a gente vai comentar. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. A grande mídia já está... Algumas pessoas já estão falando. Senadores, preparam o pedido de impeachment, né? O José de Abril aqui. O fascismo não liga pra isso. Fecha o jornal e pronto. Regular é para a democrata, ó. O Alexandre de Moraes deveria mandar fechar a folha. Cara, aí que está. Agora, será o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Será que ele vai assumir o BO? Será que ele vai cair atirando? Será que ele vai mandar fechar os principais jornais? Será que ele vai mandar prender o Greenwald lá? Como é que é? O... Pô, cara, esqueci. O Verdevaldo lá, cara. Será que eles vão mandar... Será que ele vai mandar fechar os jornais? Cara, eu não sei. Eu só sei que o dia de hoje vai acontecer muitas coisas bem interessantes, né? Ele já fez um pronunciamento lá falando aquele papinho. Não, está tudo certo. Está tudo dentro da lei. Está tudo bonitinho. É claro, né, cara? Essas pessoas ficam assim. Eu fico bem dividido. Eu gostaria muito que ele realmente fosse punido. Fosse que tivesse impeachment. Fosse preso ou algo do tipo. Mas a gente sabe. A gente está dentro do Brasil. E muitas vezes, a grande parte dos juízes, a maior punição que eles podem levar é ter uma aposentadoria forçada, ganhando todos os benefícios, ganhando o salário cheio para o resto da vida e tudo mais. Então, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Será que isso tudo vai levar ele às grades? Ou isso tudo vai acabar terminando em pizza? E outra coisa, né? Que essa eu acho que é a principal dúvida. Quem puxou o tapete do Alexandre de Moraes? Essa é a minha pior dúvida. E outra, né? Se o Alexandre de Moraes for empichado e abrir uma vaga no STF, Lula vai ter que escolher. Da última vez foi um advogado e amigo de infância. Quem vai ser agora? Talvez o dentista dele. Um grande abraço a todos. Eu vou indo nessa. Valeu e tchau, tchau.